Quem ama e aprecia flores, ó, passei lá ontem, a turma tava começando a montar, tá? Aí me chamaram ali, comércio, falei, calma! Na hora que montar, a equipe vai lá aí, ó. Alô, Dani Werneck, alô, Arley Sobrinho, pode pegar um lá por minha conta, vocês merecem. Quem ama e aprecia flores, tem a oportunidade de conhecer e comprar várias espécies, né? Começou nessa quinta-feira, conhecido como ontem, e vai até o dia 14 de julho, Mais uma edição da Festa das Flores, o evento movimenta a Praça dos Pioneiros, no centro de Governador Valadares. Olha, quem dera as televisão já pudesse exalar a fragrância, né? Que ia tá cheiroso agora na tela. Balança! A exposição é formada por 200 espécies de flores que vieram de Olambra, no estado de São Paulo. O público pode percorrer no verdadeiro Jardim Colorido e exuberante na Praça dos Pioneiros. A dona Marlene é uma das pessoas que sempre participa da Festa das Flores. Eu adoro flores, né? Eu tenho muita planta na minha casa, então isso aqui é muito importante, porque todo ano tem novidade. É muito bonita, é alegre as flores, né? Alegra a gente. Eu gosto muito, eu espero que saia bastante as flores. O seu José Carlos é da cidade de Padre Paraíso e vem todos os anos comprar flores para a esposa. Representa a beleza, a natureza, expandindo aqui, abrindo, né? Pra gente, mostrando toda a beleza que o universo, que a natureza traz pra gente, entendeu? E hoje o que o senhor tá levando pra casa? Eu tô levando essa planta aqui pra dar de presente pra minha esposa. Sempre quando vem, leva alguma coisa, entendeu? Esta é a 18ª edição da Festa das Flores. Os organizadores esperam que pelo menos 50 mil pessoas passem por aqui durante os 11 dias de evento. A Festa das Flores já consta no calendário de eventos de Governador Valadares desde 2008. E neste ano, há algumas novidades da Festa das Flores. Sempre tem orquídeas, né? As orquídeas é o que chama mais atenção, né? Mas aqui a gente tem mais ou menos umas 200 espécies de plantas e flores, né? E tem também as plantas carnívoras, né? Que chamam muita atenção das crianças. O organizador ainda explica que o recurso do evento é destinado a associações de Governador Valadares. A Festa das Flores é um evento que já acontece em Governador Valadares já há 18 anos e é um evento beneficente. A gente traz essas flores de Olambra, né? Organiza tudo isso aqui, traz essa festa, essa beleza, esse encanto pro centro de Governador Valadares. E as pessoas compram, levam pra casa, pra enfeitar suas casas, pra organizar os seus jardins. E o lucro, né? A parte que nos cabiva nessa festa, a gente faz beneficência, né? Tanto pra nossa organização, que é a União do Vegetal, quanto também pra algumas entidades de Governador Valadares. A Festa das Flores também conta com outras exposições, por exemplo, vasos de barro e de artesanato. A associação de artesanato, ela já funciona há muitos anos e participar da Festa das Flores é uma oportunidade de divulgar, né? O trabalho de todos os associados, é divulgar um pedacinho, né? De cada artesão. É oportunidade de mostrar, né? Pra população o que a gente faz. É oportunidade de ser uma vitrine, né? Pra associação, pra cada associado. Pra gente mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Da nossa produção. Bons negócios aí, né? Boa visita a todos, né? Tá feito o convite aí, vai até dia 14, né?